A Operação Conjunta Liderada pela IFAESA efetua ações de controlo ao preço de bens alimentares nos mercados. A Operação Conjunta Liderada pela IFAESA, QC Inteira, PINCIC, SEFOP, MTC e Autoridade Tributária controlam o preço dos bens alimentares nos mercados. Este efetua também ações de controlo aos cidadãos e estrangeiros que utilizam o visto de turista para trabalhar em Timor-Leste. Durante a inspeção, as entidades identificaram alguns empregadores que não cumprem a lei dos trabalhadores. A Equipa Conjunta procedeu às atividades de inspeção nas lojas em Dili, incluindo casas de massagens em Rudilaran, Hotel Fortuna Lennmark. O comandante da Operação do Serviço de Imigração, Ernesto Maia, disse registrar das infrações cometidas pelos cidadãos e estrangeiros. Alguns já foram processados e restantes estão na fase de verificação. Fortunato Martins e Lucas Monteiro, na reportagem. Fortunato Martins e Lucas Monteiro, na reportagem.